Música Jaraguá do Sul viveu momentos de terror nesse fim de semana. Os rios Itapocu e Jaraguá transbordaram, alagando cerca de 60% da cidade. Mais de 70 mil pessoas foram atingidas, 26 bairros e 129 ruas alagadas. Foram mais de 350 milímetros de chuva em apenas 72 horas, onde o rio Itapocu subiu mais de 7 metros e o Jaraguá mais de 3. Mais de 90 pessoas ficaram desalojadas, sendo abrigadas no Parque Municipal de Eventos da cidade. Isso sem contar aquelas pessoas que se abrigaram na casa de parentes e amigos. A maioria dos bairros encontra-se sem abastecimento de água e sem energia elétrica. O céu está nublado em Jaraguá do Sul, já não chove mais, mas fica o alerta da Defesa Civil para os deslizamentos. Já são mais de 50 áreas de risco. Essa foi a pior enchente dos últimos 25 anos em Jaraguá do Sul. A Prefeitura Municipal está disponibilizando caminhão-pipa para limpeza dos locais. O telefone para quem estiver precisando é 156. A comunidade está necessitando de doação de material de limpeza, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupas, móveis e colchões. O material deve ser entregue no Pavilhão B do Parque de Eventos. O perfeito da defesa civilização. O pecado é basicamente fazer os locais. O trabalho deve serushi. O jovem, as atrasou o plano do aplicativo. O trabalho deve ser t Hallari foiucht-e-vilhinho, e isso... o trabalho deve ser utilizado pelo Enyart,